Estou aqui para convidá-los para participarem do Seminário de Iniciação Científica, um dos maiores eventos científicos do Estado do Maranhão, que congrega mais de 1.300 pesquisadores, entre professores, docentes e alunos, que acontecerá entre o dia 22 ao dia 25. Dia 22 teremos a palestra, a abertura às 16 horas, a solenidade de abertura às 16 horas, e em seguida teremos a palestra principal, que se chama Como escrever um artigo científico do professor Dr. Antônio Augusto, com o professor Dr. Antônio Augusto. Agradeço a todos e conto com vocês neste evento. Agradeço a todos e conto com vocês neste evento. Estou aqui para vocês. Obrigado.